Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ju do Novo Literária e hoje nós vamos conversar sobre O Sol Perdido, do Luiz Henrique Mazzarón. Eu recebi esse livro do autor e a primeira coisa que eu reparei foi a edição. A edição da editora Arven é muito, muito caprichada. Eu já fiquei bem encantada por abrir o livro aqui e ver que ele é todo bem feito, né? Tem páginas diferentes, páginas mais escuras ou com algum tipo de decoração, né? A diagramação também é muito legal. Alguns capítulos começam com algumas citações de discursos, de coisas que têm a ver com a história, de estudos sobre a região onde se passa aquele capítulo, coisas do tipo pra fazer com que o leitor consiga se sentir mais dentro da história. A única coisa que me incomodou um pouquinho foi, na verdade, essa fonte utilizada no capítulo, né? E no título do capítulo, e eu acredito que é a mesma aqui do título do livro, essa fonte me incomodou um pouquinho. Foi a única coisa que eu não gostei muito na diagramação. Mas vamos falar um pouquinho da história. Esse livro, ele envolve fantasia, aventuras, até um pouquinho de romance. Tem um pouquinho de questões políticas também, que eu achei bem legal. Aliás, a trama principal mesmo tá focada nas questões políticas aqui dos reinos. Uma coisa também que eu gostei é que vários personagens da história acabam se tornando importantes. Os dois personagens principais são importantes, mas os outros vão tomando espaço durante a história. E você acaba se envolvendo, conhecendo mais os outros personagens secundários, e gostando bastante deles também. Mas a gente começa a história conhecendo o Eric e a Bliss, que são os dois irmãos, que são os protagonistas da história. A gente vai lendo primeiro o prólogo, que fala um pouco sobre a vida deles, e a família que eles tiveram, antes de entrar para os raposas. E o que são os raposas? Os raposas são uma espécie de clã, de irmandade, meio ao estilo Robin Hood, que roubam dos ricos para dar aos pobres. Eles meio que tentam minimizar as injustiças que acontecem nesse reino chamado Ilusa. Ilusa é um dos quatro reinos humanos mais ricos, mais prósperos. A população desse reino estava passando por algumas dificuldades, estava meio que a sua própria sorte, depois que o rei Corben meio que sumiu, desapareceu. Ele foi atrás de estudar gemas. Gemas são pedras preciosas, porque naquele reino, e na verdade em todos os reinos, eles acreditam que as gemas têm poderes mágicos, poderes sobrenaturais. E ele foi fazer uma viagem para estudar gemas meio que raras, em um lugar mais distante, porém ele está sumido há tipo uns três, quatro anos, se eu não me engano. Com a sua ausência, o reino ficou aos cuidados da rainha Alexandra, que era uma rainha bondosa, mas um tanto frágil. Então o reino ficou um pouco fragilizado e meio que à mercê de pessoas gananciosas que quisessem tomar o trono do norte. No começo da história, a gente acompanha os raposas fazendo várias das suas missões, até que um dia eles fazem uma missão dentro do castelo do rei e eles são pegos no flagra. Eles acabam sendo presos. Só que após os raposas serem capturados no castelo real, eles são enviados em uma missão de encontrar o rei Corben. Só que, na verdade, as pessoas que enviaram eles para encontrar o rei Corben já sabem dos perigos que eles vão correr nessa jornada. Então foi meio que proposital e eles não sabem muito bem o que os espera lá. E algumas pessoas também do castelo vão acompanhar esses raposas nessa missão. Uma dessas personagens é a princesa Thaisa, que vai fazer toda a diferença aí na história, vai ser uma personagem chave. E meio que a história começa a se desenrolar mais a partir daí. Os leitores de O Sol Perdido podem esperar muitas aventuras, criaturas sobrenaturais, tem muita luta, tem muita disputa pelo poder, tem histórias paralelas que a gente vai conhecendo dos outros personagens, tem muita traição, tem vingança e tem até um romance impossível. Vou contar pra vocês as coisas que eu mais gostei e as que eu menos gostei na história. As que eu mais gostei foram as personagens Bliss, que é a irmã do Eric, né, que é a protagonista da história também. Eu achei essa personagem muito forte, apesar da sua fragilidade, que vocês vão entender lendo o livro. E do personagem Uriel, que é um personagem super diferente aí também, que tem uma história muito interessante dele mesmo. Gostei muito, muito, muito desse personagem. E gostei também das cenas de luta, que são muito bem feitas, do ritmo da narrativa que acaba te envolvendo, você consegue ler super rápido. Eu li esse livro super, super rápido. Gostei também da construção do universo. É tudo muito bem amarrado, sabe? Tá tudo muito interligado. E o que eu não gostei foi da previsibilidade de algumas cenas, apesar de o final ser um plot twist. E a parte do romance, porque eu achei que o romance principal aqui do protagonista em si, assim, não me convenceu muito. Mas um outro romance que não foi muito trabalhado nesse livro, mas que pode ser trabalhado nos próximos, porque esse livro, ele faz parte de uma trilogia, né, ele é o primeiro livro, os outros ainda não foram lançados. Então eu estou aí com a expectativa para que nos próximos livros, esse romance secundário, digamos assim, seja muito melhor trabalhado. Eu só não tô falando aqui os nomes pra vocês, pra não estragar a surpresa. Mas eu gostei bastante do livro em geral, gente. Sério, eu gostei muito. A leitura foi super rápida. Eu indico muito pra quem gosta de fantasia, lutas, esse tipo de coisa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do livro. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, dessa indicação de livro nacional. Quem gostou, não se esqueça de deixar o seu curtir aqui embaixo, que ajuda muito na divulgação do Novo Literário. Um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.